Galera, olha o barulho no Sandero, ó Vamos achar o barulho, acho que esse barulho é misterioso Garanto pra vocês, afirmo pra vocês Que é assim, eu nunca peguei, primeira vez Ó Tá ouvindo o barulho? Será que é motor? Não, olha o que fizeram Galera, olha o que fizeram aqui, ó Na caixa de filtro de ar, cara Na caixa de filtro de ar Vou dar um zoom ali pra vocês verem, ó Olha lá, parafusão ali, ó Opa, olha lá Né, o cúmulo, galera, um negócio desse, ó, vou mexer ela, ó Olha lá, tô segurando aqui, ó Olha lá, parou, ó, vou soltar Cara, como assim, meu? Me explica um negócio desse, galera Não tô entendendo mais nada Perderam, ele tem uma... Deixa eu tirar o zoom Galera, ele tem um pino de plástico com uma borracha, né? Encaixa ali, não sei o que aconteceu, se quebraram Na hora de tirar e colocaram o parafuso Meu Deus do céu Esse aqui também, ó Já não é original É o que eu falo, cuidado Onde você leva o seu carro, cara Cuidado Você pode arrumar uma grande dor de cabeça, viu? Além desse daqui Esse carro tava com... Tava dando várias falhas, várias coisas Tava com a mangueira do canister quebrada A galera quebrou A mangueira do mapa que liga no canister Olha isso aqui, ó Olha que barulho horrível, galera Ó Brincadeira, né? Vai ter que trocar a caixa do filtro de ar completa Pra ela ficar zero, galera Tava com a mangueira